Com decote até o umbigo, Maraisa mostra que do solicone fica turbinado nos bastidores. A sertaneja tá maravilhosa Maraisa, dupla de Mayara, modelo influenciadora digital. Resolveu mostrar aos fãs o look escolhido para seu último show na noite de quarta-feira, 19. Mais uma vez, a musa mostrou que gosta de brilhos. Show maravilhoso em Araxá MG, e hoje tem mais em Lorena SP. Estou chegando. Escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Maraisa exibe sua blusa colorida e cheia de brilhos. Enquanto ostenta um decote quase até o umbigo. Atualmente, a sertaneja já conta com mais de 12, 8 milhões de seguidores no Instagram. Cada dia mais linda há, disse um fã no campo de comentários. Deus colocou toda a beleza do mundo em você. Se declarou mais um, com emojis de coração ao lado. Gata maravilhosa, afirmou um terceiro. Durante entrevista cedida à revista Kim, Maraisa, dupla de Mayara, abriu seu coração emocionada e falou mais sobre a sua relação com Marília Mendonça. Fora a saudade que bate todos os dias. Quando falo da Marília é um misto de sentimentos. A gente lembra de ela com muito amor. Muito sentimento bom, mas não consegue se desvencilhar daquele momento triste. Que consome a gente até hoje. Por mais que a gente saiba que ela não era desse mundo mesmo. Que Deus sabe de todas as coisas, com toda certeza, ela está no melhor lugar do mundo. Sempre vamos ter a sensação de que ela merecia ter vivido mais, ter feito mais e ela deveria estar aqui, disse Maraisa. Em todos os momentos da minha vida, desde que aconteceu o acidente, tenho momentos de muita alegria e de muita tristeza. De achar que não vai conseguir continuar. Mas sabemos que devemos seguir. É um misto de muita alegria e saudade demais. De tudo que a gente viveu e a dor vem porque gostaríamos de ter vivido muito mais, finalizou. Leia mais sobre Maraisa.